Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desgaste profundo que está sendo provocado no governo Bolsonaro pelos seus próprios filhos, que em tese deveriam ser pessoas a ajudar a administração pública federal, uma vez que alguns deles exercem, inclusive, mandato em nível nacional. Um dos filhos, que é o Carlos Bolsonaro, exerce mandato de vereador no Rio de Janeiro. Mas todos, sem tirar nenhum, são pessoas que têm contribuído negativamente para o governo. Vamos ao vídeo. O presidente da república tem encontrado muitas dificuldades para gerenciar o país. A grande maioria dessas dificuldades vem de dentro da sua própria casa. vem da parte dos seus filhos. Isso tem, de certo modo, prejudicado o combate à corrupção. E é obrigado, presidente, a fazer acordos que nós consideramos espúrios, no sentido de tentar barrar algumas investigações contra os seus próprios rebentos. Isso é o caso do Flávio Bolsonaro, no lamentável episódio do Fábio Queiroz. Fábio Queiroz, que realmente não é, de todos os males, o pior. Na própria Assembleia do Rio de Janeiro, nós temos o presidente André Siciliano, que é do PT, que movimentou, através de assessores, uma fortuna em recursos públicos considerados pela receita, considerados pelo COAF como ilegais. Mas, mesmo assim, não há qualquer tipo de oportunismo e aproveitamento por parte da imprensa, exatamente pelas razões que conferem a Flávio Bolsonaro uma condição privilegiada na cena política de hoje. Ele é filho do presidente da república e, como tal, não poderia causar tantos problemas ao governo e, consequentemente, ao país. Então, esse episódio lamentável do caso Queiroz é que fez com que o presidente da república desse uma guinada total no descumprimento de, eu não vou falar promessas, vou falar compromissos de campanha. E sei que ainda existe todo um desejo da nossa parte, todo um trabalho até, no sentido de que essa coisa chamada governo dê certo. Infelizmente, no Brasil, me parece que vem do cerne da república. Existe um confronto permanente, uma litigância permanente no seio da sociedade com o objetivo de que as coisas não dê certo. E quando o fogo não vem do inimigo, ele vem do próprio amigo ou dos familiares. Então, lamentavelmente, no caso do Flávio Bolsonaro, é preciso que realmente haja uma investigação da parte das nossas autoridades públicas. É preciso também que se chegue ao final disso aí. Quer dizer, não pode ficar eterna e permanentemente uma situação de conflito entre a instituição governamental e as instituições do poder judiciário. Por conta disso, o presidente Bolsonaro foi obrigado, inclusive, a nomear o advogado-geral da União, com uma indicação do, hoje, presidente do Supremo Tribunal Federal, José Antônio Dias Toffoli, que é uma pessoa de confiança de Lula, de José Dirceu. Quer dizer, e que, por causa disso, trabalha, mesmo sendo um magistrado da mais alta corte do país, permanentemente contra o combate à corrupção. Ele também indicou esse Augusto Aras, que é filho de um ex-deputado, pelo PT, Partido dos Trabalhadores, e que já manifestou claramente a sua adversidade com a Lava Jato. E, evidente, se ele mantém a adversidade com a Lava Jato, fica evidenciada a sua performance futura contra o próprio sentido dessa operação, que, em todos os tempos da história do Brasil, foi a mais bem-sucedida no combate à corrupção. Para que se tenha ideia, colocou cerca de 200 corruptos na cadeia. O atual presidente fez uma promessa clara. Ele disse, lá no começo de tudo, que iria lutar para que nós tivéssemos o combate à corrupção como meta principal do seu governo. Nós não vamos aqui dizer que o governo não está fazendo nada, porque seria até insensato da nossa parte não reconhecer os grandes avanços já propiciados no atual momento administrativo brasileiro. Mas muita coisa precisa acontecer, e principalmente essa questão do combate à corrupção. Por quê? Porque a corrupção é o maior de todos os nossos males. Não me venham dizer que é a falta de sinceridade das pessoas, que é o problema cultural, que é o problema educacional. Essa questão da corrupção precisa ser combatida, ela deve ser combatida. Não tem como continuarmos convivendo com situações como a que se vive hoje no Brasil, com um Congresso Nacional claramente a favor, claramente pró-crime, com deputados fazendo projetos que se posicionam contra o projeto anticrime do ministro Sérgio Moro, com o próprio ministro sendo desgastado pelo presidente da República, um cidadão de conduta íntegra, de postura extremamente ilibada, e que vem aguentando com firmeza o fogo cerrado de uma oposição rasteira, irresponsável, repleta de nuances e fake news contra a sua pessoa, contra a sua integridade moral, a tentativa de afetar a integridade moral do ministro Moro. Então, o presidente Bolsonaro, nós dissemos isso em vídeos oportunamente publicados aqui no YouTube, que ele vem trabalhando nesse sentido, de provocar o desgaste da figura de Moro, e consequentemente o desgaste de tudo aquilo que ele representa no combate à corrupção no Brasil. Nós vimos agora a questão dos Arara Hackeres, que são os elementos de Arara Quara, em São Paulo, em Brasília, quando se agride, inclusive a nação inteira, até aqui no Piauí nós sofremos os efeitos dessa agressão dos amigos dos Hackeres, não posso dizer propriamente que tenha sido o Hacker, mas um dos seus defensores a nos agredir de maneira completamente assintosa. Deste modo é que fica esse registro, a nossa lamentação de que o governo não esteja seguindo nos trilhos que havia prometido para a nação brasileira, sobremaneira nessa questão que tange ao combate à corrupção. Teve a questão do FGTS, teve a questão do 13º do Bolsa Família, a gente pode observar que existe uma série de questões onde o governo tem avançado, inclusive em propor para o Congresso Nacional, diante da ausência de coragem e de compromisso de governos anteriores, uma reforma da Previdência, a consolidação da própria reforma trabalhista, o combate à questão dos crimes ambientais, o próprio enfrentamento a que o presidente é obrigado a fazer na mídia praticamente todos os dias com uma imprensa saudosista dos governos do PT e dos governos que representavam e representam ainda, porque os partidos continuam existindo, a corrupção em nosso país. É uma situação que chega a confundir as pessoas, porque esta foi a bandeira principal de Bolsonaro na campanha presidencial e esta foi a razão pela qual ele foi levado à presidência da República, não se justificando, portanto, esse comportamento esdrúxulo dos seus filhos, esse comportamento esdrúxulo em que atinge e agride aliados da maior importância se eles fazem isso com pessoas que contribuíram de maneira determinante para a eleição de Bolsonaro, os seus filhos, porque o Carlos tem feito demais contra aliados do presidente, imagine o que não fariam contra ou o que não fazem contra eleitores comuns, como nós aqui no Nordeste, que fomos obrigados praticamente a levantar uma bandeira da impossibilidade, porque havia quase como que uma impossibilidade para que esse atual presidente tivesse qualquer tipo de votação aqui. Tanto é que foi 70% a 30% para o PT o resultado da eleição no Nordeste. Mas os resistentes, os populares, que não foram organizados, e aqui é preciso que se reconheça, em grupos de internet, mas se organizaram autonomamente, se organizaram de forma espontânea para garantir que tivéssemos um governo democrático, legitimamente democrático, e não democracia apenas no nome como eram os governos passados, em que a gente sabe agora, eram votos comprados, eram votos que custaram sangue, suor e lágrimas de muitos dos nossos trabalhadores. Está aí o resultado da economia a demonstrar essa realidade inquestionável, como inquestionável é a incursão do atual governo no combate aos projetos que combatem a corrupção e que vêm dando certo em nosso país. Bom, se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações no sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.